E aí galera, beleza? Como que cês tem? Eita pica, tô tropicando aqui. Cês tão de boa? Eu tô de boa. Mano, hoje eu tô muito de boa. E galera, hoje é o seguinte, eu vou testar uma Phaser 600. Isso mesmo, vai ser a primeira vez na vida que eu vou andar em uma Phaser 600. Eu nunca andei em uma Phaser 600 na minha vida, nunca. E hoje, mano, eu recebi visita aqui em casa e pra ajudar, veio uma Phaser 600 aqui na minha casa. Então, eu vou dar um rolê de Phaser, vou testar. Vamos ver se essa moto realmente é forte, igual muita gente fala. A Phaser 600 dá pau em Hornet, dá pau em XJ, dá pau em CB1000 no final, na arrancada. CB1000 sai na frente, eu acho. E mano, muita gente fala que essa moto anda muito. Então, eu vou pegar e vou testar. Vem aqui comigo que cês vão ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, quem que tá aqui? O Renato veio aqui em casa e o nosso amigo Gu também. O Gu é o dono da Phaser 600. E aí, rapaziada? Vamos testar essa moto, vamos ver se essa moto anda mesmo. Cê vai ver, cê vai gostar, hein, cê vai gostar. Já deu pau na motinha dele? Não, mano. Não deu pau ainda, não. Não, mano, a Phaser é forte, cê vai, cê nunca pira, eu tô em uma? Nunca, mano. Nunca andou? Sério, nunca. O bagulho é mais forte que Hornet, velho. Ó, já andei na XJ, a vaca, eu andei na XJ. Cê juro. Nossa, é verdade. Na Hornet, na CB1000, mas na Phaser 600 eu nunca andei. Mano, toma só cuidado que ela é muito forte mesmo. Peraí, cê tirou um racha com ele? Eu tirei, mano, não tem como. Perdi, perdi. Não dá, não tem como não. Perdi. É muito forte. Ô, é muito forte. Dá pau em CB1000, velho. É forte. Então, essa eu quero ver, eu vou testar, vamos ver. Vocês vão junto comigo? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos todo mundo pra não ir meter o grau pra cima, sei lá, meter o louco. Vamos, mano, vai devagar, porque é forte, mano. É bruto, hein. Ah, com certeza, eu vou muito devagar. Eu vou mostrar a moto aqui pra vocês um pouco. Se liga aqui. Essa aqui é a Phaser 600. Ela, tipo, ela tem a mesma pegada, mais ou menos, que a XJ. Só que, mano, ela anda muito mais, muito mais mesmo. Quantos cavalos que ela é, Evo? 98, mas ela tá remapeada. 98 cavalos? 98 cavalos no motor, chega mais ou menos uns 90 na roda. 85, 90, mas ela tá com 92 na roda. Tá remapeada. Vamos ver esse trem de perto, do jeito que é mesmo. Vamos acelerar essa moto. Vamos ver o jeito que anda mesmo, se anda igual todo mundo fala, né? Porque falar, até pra apagar e fala. Vamos ver. Ó, o painel dela é bem parecidinho com o da XJ. Nossa, é o mesmo painel, parece? É. É o mesmo? É o mesmo. É muito igual. E, bom, vamos pegar então. Vamos lá agora e vamos dar uma volta na vez de todo mundo. E vamos testar essa moto aqui, então, pela primeira vez na vida. Tô no rolejar e eu tô de Phaser 600. Oh my God! O Hugo tá com a minha moto e o Renato com a dele, toda amarela. E, vamos ver se essa Phaser 600 realmente anda igual os outros falam. Eu nunca andei numa Phaser 600 antes, é a primeira vez que eu ando numa Phaser 600. Vamos ver. Quero pegar uma retinha pra dar esticada. É, o negócio faz um barulho alto, hein, véi. Phaser 600, essa aqui da Pau e Hornet, disse que até a CB1000 passa mal, ó, hein. Eu acho que a CB1000 deve sair na frente, mas depois disse que o negócio aqui dispara. E essa aqui, pelo jeito, tá remapeada e tá com piscar de 3 polegadas ou 4, não sei, acho que é 3. Vamos ver. Eita! É, o negocinho anda mesmo, hein. Aqui dá pra brincar, hein. Aqui dá pra brincar, rapaziada. Vamos ver. Eita! Mano, o bagulho já pegou 170. Você é doido, Cachoeira. Anda muito com a troca mesmo, hein, véi. Olha a S10 querendo brincar com nós. Vem! Acelera pra nós, S10. Aqui é, aqui é motorzão, 4 cilindros, meu amigo. OUTA! Eita, mano! Você é doido, tio. Isso aqui dá pro cara se matar, véi. Anda muito. Vamos ver se vai menos. Ó! Já deu 200! 200 muito rápido! Você tá doido! O negócio aqui é brutal. Brutal mesmo, hein. É bem diferente o negócio. Vamos dar uma voltinha ali, ó. Vamos voltar pro outro lado. Brutalhote, moleque! Anda demais, anda demais mesmo a Fazer 600. Eu nunca tinha andado numa, primeira vez mesmo que eu ando. Ih, véi. Realmente, o negócio é bruto, hein. Você é doido! É doido, doido. Acho que é isso aqui mesmo, produção. Ó o viaduto. É esse viaduto aqui, vocês tá ligado, hein. Você é doido! Negócio berra, véi. O barulho dela tem um barulho, tipo assim, um pouco parecido, não parece, que da XJ. O XJ tem um barulho mais grosso, sabe, ó. Presta atenção. É que ele tá com ponteiro, tá saltando. Mas já é bem diferente o barulho. Vamos ver se o negócio vai disparar aqui, ó. Um, dois, três e vai. Foi isso, véi. Moleque! Já deu 200 e pouco. Eita, pega! Nossa! Anda muito! E aí, pelo que eu percebi aqui, ela, tipo assim, ela é uma moto que o motor é maior e acaba esquentando bastante a perna. Eu acho que é porque o motor dela é bem maior que da XJ e acaba ficando mais perto da perna. E aí, você viu, a frente levantou, mano? Na reduzida, a frente levanta, véi. Aqui tem umas ondulações, tem que tomar muito cuidado no negócio. E aí, a moto que é bruta, tio. E aí, a moto aqui é bruta, tio. Anda muito mesmo, hein, mano, a Fazer Vamos buscar Já que dá até dor, eu não posso dar pra lá na minha XJ com essa moto, pô Dar pra lá na minha XJ é bocado, né, XJ O negócio que vai e chega a cortar de giro, tio Você é doido? Pegar o retorno Moleque, o bagulho está levantando no grau Eita, pega O negócio aqui é forte, velho, você é louco Muito forte a Fazer, mano Fazer zera Pega, frau Vou voltar aqui realmente, galera, anda muito Tipo assim, tem uma pegada muito diferente da XJ, mano A XJ, tipo assim, ela é mais dócil, sabe? Isso aqui parece o Rei Leão, tá ligado? Se eu acelerar aqui demais eu caio, porque a traseira sai E ela dá grata mesmo Vamos ver se eu consigo dar um grau com ela aqui Só de zoa Ixi, com a marcha alta eu não manjo, né? É doido Bom, galera, testei a Fazer 600 e, mano, essa moto que realmente anda muito A diferença dela para a XJ é que a marcha dela estica assim muito mais, sabe? Vai muito mais longe Na arrancada ela sai bem parecido, mas na hora que você estica a marcha Ela tipo dispara, bate 200 em, tipo assim, em terceira Em terceira, né, Gu? Pega 200, né? É Pega 200 em terceira, o negócio anda demais A gente deu um t-boom aqui na piscina, o outro tá ali, ó Ô, Renato O que você tá vendo aí? É novinha, né? Mano, eu tô vendo a XJ vs. Horde que eu perdi aqui, velho Você perdeu? Eu perdi, mano Fulsou na moto e perdeu pra Hornet? Não, eu vou fuçar de novo É, vai ter que pulsar mesmo Vou fuçar Vou colocar o motor de R1 Deu um t-boom na piscina, refrescou Agora sim Agora sim, né? Tudo bom, mano, ó o cabelo, tudo molhado, velho Tudo molhado ainda aqui, ó Rejuvenesce E, bom, deu pra testar a moto aqui Foi muito top o negócio, o rolê foi da hora Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixa o like, beleza? Lembrando, quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Você vai no primeiro link da descrição Que tá lá Garante a sua que eu envio pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui! Fui!